E aí pessoal, tudo bem? No Enfamília de hoje eu estou recebendo aqui o chefe Denis Sacomano, tudo bem Denis? Tudo jóia? Fala pra gente, o que você vai fazer de gostoso aqui hoje? Hoje nós vamos fazer um risoto ao fungo seco com brie, entendeu? E um medalhão ao molho de vinho tinto. Bacana! Com crosta, com crostado de parmesão. Legal! Denis, fala pra mim o que a gente vai precisar aqui hoje, quais são os ingredientes necessários pra hoje? Vamos precisar de principal fungo seco, queijo brie, um arroz arbóreo, entendeu? Agora os condimentos, que a gente também não pode abrir tudo, né? Com certeza! Certo? Vamos deglaçar com creme de leite e vinho branco, seco. Certo! Certo, pro risoto. Tá! E qual mais ou menos a média, mais ou menos, de um prato desse, um tempo pra se preparar esse prato? Esse prato é um prato rápido, tá? A gente geralmente prepara um prato desse de 20 a 30 minutos, porque hoje, com a opção do risoto, demora em média de 18 minutos. Entendeu? E esse prato é um prato muito caro? Como é que é? Hoje, um prato desse vai custar uma média do risoto. Com o filé mignon, você vai pagar uma média de 60 reais, numa média, tá? Pô, legal! Não, é um preço... Um preço justo, eu acho que foi como ela é elaborada. Bacana! Me fala um pouquinho de você agora. Quanto tempo que você já tá nessa área? Quando surgiu isso, essa vontade? Eu cozinho já há 20 anos, certo? Nossa, bastante tempo. Só que profissionalmente, eu tô há pouco tempo, ainda tô aprendendo muita coisa, né? Legal! Mas que o meu ramo de atividade mesmo é a locação de tratores e terraplenagem. Poxa, que legal! Eu tô encerrando a empresa e me dedicando a uma culinária. Poxa, que legal! E como que vai ser aqui hoje? Qual que é o passo a passo aí pra gente hoje? Bom, hoje nós vamos começar a fazer o risoto de funghi. Certo. Entendeu? Aí agora a gente vai esperar aí secar, vamos colocar depois o queijo brie, ornamentar o prato com um crostado de parmesão. Certo. Certo? E na sequência a gente já vai preparar o filé mignon com molho ao vinho tinto e depois preparar o prato. Eu acho que tranquilo, a gente faz rapidinho isso daqui. Legal! Vamos lá então, vamos ver aqui. Bom, Denis, eu tô vendo aqui que você já tá preparando aqui o arroz na panela, certo? Como é que é o tempo desse arroz? É um arroz especial, né? Como é que funciona isso pra gente? Ele é um arroz arbóreo, tipo italiano, demora uma média de 18 minutos pra gente ter ele al dente, entendeu? Que é a característica dele. Tem pessoas que gostam ele mais al dente, tem pessoas que gostam ele mais macio. Certo. Entendeu? Então, mas a média é 18 minutos de cocção, que nós chamamos. E vale se alientar que pra comida ser boa, os produtos têm que ser bons. Sim, com certeza. A gente tá usando bons produtos, a gente tem, qualquer coisa que você fizer vai sair gostoso. Sim. Entendeu? Eu tô vendo ali que tem um queijo brie, pessoal. Esse queijo brie, ele é um queijo muito especial, um queijo muito bom. Ele tem um custo um pouco elevado. Vale a pena você no mercado, passar lá, pegar um pedacinho que tem ali, você pega, experimenta, vê como esse queijo é gostoso. Eu vi aqui também que você tá preparando, tem a crosta de... Isso, uma crosta de parmesão. Parmesão. Como é que é o processo de... O processo é muito simples, qualquer pessoa pode fazer em casa. Certo. Ralo, pega uma peça de parmesão, rala ele em tiras. Certo. Entendeu? Forra o fundo de uma panela, ele automaticamente vai soltar gordura. Uma panela de teflon. Tá, isso é importante. A hora que ele fica dourado, que você vai ver que ele vai envolver todo o queijo, você vira pro outro lado, descansa, ele forma essa casquinha, como vocês podem ver aqui, ó. Ela fica crocante. Certo. Crocante. Nossa, essa aí deve estar demais. Muito gostoso. Então, Denis, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui você continuando esse processo, terminando isso daqui. Perfeito, perfeito. E agora a gente vai ali ter um bate-papo muito legal com a Natália e a doutora Mirella, que é a fonoaudióloga. E junto a gente tem um cara fantástico, que é o Pedro Lima. Esse daí vocês conhecem bem. Esse é do The Voice. Vamos lá. Tchau. 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 Estamos de volta com o Em Família. E você, o que você acha da sua voz? Você cuida dela? Você acha que a voz de alguém pode determinar a personalidade dela? Hoje no Em Família a gente está recebendo a doutora Mirella Guillen, fonodióloga. Ela vai falar um pouquinho disso pra gente. E temos um outro convidado. O nome dele é Pedro Lima. Peraí, você não associou o nome à pessoa, né? Você já ouviu falar do bigode grosso? Aí sim. É um cantor esplêndido. E ele está aqui com a gente. Inclusive, ele está sem bigode. Como assim, Pedro? Sem bigode? Por que isso? É verdade, Natália. Tive que tirar o bigode, né? O bigode foi excelente naquela fase do The Voice. Foi um apelido, né? E dentro de uma competição é importante que você se destaque por algum motivo. Voz Maravilhosa, os 48 tinham. Claro. E eu acho que ter um bigode me deixou um passo à frente, né? Foi mais um... Foi um marco, né? É, mais uma coisa pra me diferenciar. Só que se eu fico com bigode, eu não tenho nome pra começar. Igual você falou. Estamos recebendo aqui o Pedro Lima. Você não associou? Com bigode grosso. E isso é muito... Quando a gente desvincula, né? Pra desvincular, pra crescer, pra lançar um disco, como está acontecendo agora, é importante que esse apelido, que foi ótimo, foi carinhoso, não é que eu não gosto do apelido. Eu adoro, né? Mas eu preciso mostrar o meu nome, né? Entendi. Pra poder criar uma identidade aí e seguir em frente. Então, por isso que agora o bigode grosso já era? Não. Mesmo com o governo aluno, já era. Vou explicar. O bigode grosso é uma expressão usada no Rio de Janeiro. Tá. E é uma expressão, um apelido dado pra qualquer pessoa que faça alguma coisa muito bem. Então, por exemplo, você como apresentadora é bigode grosso. Você faz isso muito bem. Ai, obrigada. A doutora Miguel é bigode grosso. Tiago é bigode grosso. Entendi. Então, o bigode grosso é alguém que faz alguma coisa muito bem. Que legal. Entendeu? Não é por ter um bigode, mesmo porque o bigode nunca foi grosso. Entendi. Ele nunca foi grosso. Era um bigodinho ralo, entendeu? Entendi. Mas, pela voz, ele era. É um termo pra quem faz alguma coisa muito bem e me deram esse apelido. Agora, doutora Mirella, obrigada. Obrigada por ter vindo, ter recebido o nosso convite. E ainda mais falando sobre a voz. O que você pode dizer pra gente em relação à voz? Isso. A voz, ela, como você fez na chamada, ela transmite muito da nossa personalidade. A voz, ela tá intimamente ligada com as nossas emoções, né? Eu costumo dizer que ela é um canal de passagem pras nossas emoções, pros nossos pensamentos. Então, ela determina muito, momentaneamente, quem que a gente é ou como a gente está. O nosso estado, né? Tem muitas vezes que as pessoas querem passar credibilidade, mas a voz denuncia que não. Que ela tá insegura. Entendi. Enfim, então, a voz, ela é esse canal de passagem que mostra muita coisa das nossas emoções. Que vai acabar transmitindo. Então, às vezes, se aquela pessoa tá com a voz um pouco trêmula, automaticamente as pessoas vão olhar pra aquela pessoa e vão falar, ela tá insegura. Exatamente. Entendi, entendi. Então, por isso que é importante alinhar, saber a imagem que a gente tá passando pela voz, pelo corpo, pelo olhar, enfim. Por tantas formas de expressão que a gente tem. E alinhar mesmo, né? Saber se a nossa voz e, enfim, todas as outras formas de expressão estão passando o que a gente quer. Ou que a gente precisa passar em determinado contexto. A gente, às vezes, pensa o seguinte. Desculpa. Não, pode. A gente pensa o seguinte. Olha, normalmente quem tem que fazer fono é um artista, um cantor, um apresentador, é quem tá na televisão, quem tá fazendo cinema. E, assim, é essa a ideia mesmo ou não? Todos nós deveríamos fazer uma fonoaudióloga. Claro que os profissionais da voz, como o cantor, o ator, apresentadores, enfim, tem maior demanda vocal. E, como a voz é produzida principalmente por musculatura, é importante, sim, ter um treino, aquecer a voz, desaquecer a voz. Isso é fundamental. Mas, outras pessoas que a gente nem imagina, também utilizam a voz como instrumento de trabalho. Então, um advogado, um gerente, recepcionista, enfim, são tantas pessoas... Então, é muito importante conhecer a voz e cuidar da voz. E eu costumo dizer, também, que, assim, às vezes, a gente quer alinhar a nossa imagem, a imagem que a gente precisa passar, com a imagem da nossa voz. Mas, se a nossa voz não estiver saudável, fica muito difícil. Claro. Muitas vezes, a pessoa tem muito cansaço ao falar, não respira direito. E, aí, claro que isso vai influenciar na imagem que ela passa. Por mais que ela esteja confiante, tranquila e tal, quando a gente não respira direito, isso vai parecer ansiedade, vai parecer... É verdade, com certeza. Vai passar outras imagens. Outras imagens. Eu queria saber, assim, que eu não sei se é um mito ou se é verdade, a questão da bebida gelada e a questão do ar-condicionado também. Pode interferir alguma coisa na voz de alguma pessoa ou não? Isso. Tem algumas questões que são favoráveis e outras questões que são desfavoráveis para a voz. Então, por exemplo, o ar-condicionado, água gelada... Eu não sei se é um ar-condicionado. Por quê? O ar-condicionado, ele retira a umidade do ar. Então, para a voz vibrar, para as pregas locais que produzem o som vibrarem de maneira saudável, é muito importante que elas estejam hidratadas. Então, com o clima seco ou num ambiente que está sem umidade, isso pode ser bem prejudicial. Além do choque térmico. Então, muitas vezes a gente está num ambiente que está bem quente e entra num lugar com ar-condicionado bem gelado. Então, instantaneamente a pessoa pode sentir algum incômodo, ruquidão, enfim, por conta do choque térmico. A água gelada, por exemplo, ela também causa esse efeito do choque térmico. Então, tem pessoas que tomam água gelada e na mesma hora ficam com tosse ou sentem a voz rouca. Ah, de imediato. É, mas tem pessoas que não sentem isso. É, eu não sinto. Eu adoro água gelada. Não abro fogo. Então, por isso que é importante conhecer. Conhecer como é que funciona o nosso corpo. Porque alguns elementos são desfavoráveis, mas tem pessoas que não sentem isso, né? Entendi. Agora, tem coisas, tem ações que necessariamente fazem mal pra voz. Então, bebida alcoólica, cigarro, drogas em geral. Isso, claro que faz mal pra voz mesmo, né? Aí não tem... Não tem nem discussão. Não faz um pessoal pra voz. Exatamente. Agora, Pedro, deixa eu te perguntar. Você utiliza, você tem fono. Como que você faz pra manter essa voz, esse bozeirão? Como é que você faz? Então, na verdade, eu nem sabia que eu tinha um bozeirão até pouco tempo atrás. Ah, não? Então, você já nasceu assim. É um dom. É, chamam de dom, eu passei a chamar de dom. É um dom, é um presente, na verdade, né? Certo. Porque eu tô usando nessa vida. No momento, eu vou ter que devolver o que eu não faço, né? Então, mas eu não sabia disso, né? Então, eu nunca... Primeiro que eu nunca imaginei que eu fosse ser cantor ou que eu fosse viver disso, né? Então, pra mim, eu não tive tempo ainda de ter uma doutora Mirella. Ah, então, não tem porquê, ó. É, por favor, né? Não, por favor. Porque a doutora Mirella, ela fala de um jeito que você quer ouvir assim, ó, de receita dessa voz, explicaram tão calmo. Bom alinhar esse negócio, né? De voz, porque você quer mostrar. Isso, porque assim, ela passa uma segurança, né? Sim. Então, ela fala pausadamente, você entende exatamente todo o raciocínio. Nossa, doutora, realmente a gente precisa de você. Entende isso. É verdade. Diferente de mim que eu falo, parece que eu tô brigando o tempo todo. Mas não é. É o pessoal agitado mesmo. É, conta pra gente como é que começou essa coisa aí. Como é que você percebeu, pô, eu consigo cantar, eu canto bem. Como foi isso assim? Então, na verdade, eu sempre participei na minha infância, que foi pouquíssimo tempo. Claro. Doze, né? Você falou, doze anos. Eu participava de igreja, né? De grupos de igreja. Eles organizavam em datas comemorativas algumas apresentações. Então, chegou o dia das mães e o grupo, eu era do grupo das crianças na época, né? E eles prepararam uma canção pras mães e a gente cantava, né? Em coro. Só que na noite, alguns microfones eram distribuídos entre as crianças, né? Então, algumas ali que já mostravam que tinham talento pra música, pra canto, ficavam com esse microfone automaticamente. Só que nesse dia atrasou um pouco esse número. Então, na hora que a gente foi cantar, meio que todas as crianças foram pra frente. Eu fui no bolo, eu sabia cantar a música, né? Mas não como, o que, a sonista. E nunca tinha pego o microfone. Esse microfone nunca viria pra minha mão, porque eu era o mais... Tímido. Tímido do mundo. Ah, tá, tá, tá. E só que nessa noite, o microfone na distribuição, a gente não ganha também distribuíram, caiu o microfone na minha mão e eu, tão nervoso que fiquei, fiquei com o microfone aqui. E cantei a música inteira. E nisso, como as crianças geralmente pegam o microfone e dividem, então acaba não sendo nem a minha voz, nem a dublada. Sim, sim. Então só saiu a minha voz, eu acabei sendo solista, na noite. E aí, quando eu percebi aquilo no final, né? Aí todo mundo voltou pros seus lugares, a gente voltou pro lugar. E aí no final do culto, a gente chama de culto, do evento, todo mundo veio os dirigentes pra falar comigo. Falei, pronto, vou tomar uma bronca. Porque eu acabei com o número das mães, não fui solista da noite. Estou derrota. Vou tomar uma bronca daquelas, mas agora já foi, né? Super com medo. E elas falaram assim, Pedro, mas você canta. Como é que é isso? Eu nunca tinha cantado. Há anos na igreja e nunca ninguém sabia daquilo, né? Nossa, é legal. Então agora, a gente quer que você cante de verdade num evento que vai ter, tipo, daqui a um mês que vem, que vai ser um evento X. E ali eu descobri que as pessoas se interessavam em me ouvir. Não que eu era cantor, mas que alguém se interessava, gostava de me ouvir. Mas você cantava no banheiro? Nada. Ah, no banheiro, em todo lugar. Eu canto, falo, pego todo. Isso aí é normal. Mas daí ser uma coisa pra você levar pra um CD, pra um disco, pra você ouvir no seu carro, na sua casa, eu não sabia, né? E aí, também se amadurece isso. E aí comecei. Bem depois desse dia, aí teve um mês depois desse evento, eu realmente cantei, morrendo de medo. Mas conseguiu? Fui. Sempre morrendo de medo. Sempre. Aí sempre que eu ia num lugar, já me convidavam pra um outro. Mas sempre na igreja. Era sempre assim. Eu cantava na festa dos adolescentes. Aí já tinha pra mim cantar num dos homens. Aí depois das esposas. Era sempre assim. Até que quando foi em 2008, mais ou menos, na minha transição de Rio-São Paulo, que eu vim pra São Paulo, eu parei de cantar. E não cantei mais em lugar nenhum. Certo. Até acontecer o lance do reality. Uau, que legal. Foi muito bom. Eu descobri com todos vocês que eu sabia cantar, né? E essa questão do reality, que diferença fez a sua vida assim? Como foi? Total. Pra começar, me deu uma profissão, né? Porque eu era cantora e hoje eu sou cantor profissional. Mas é assim. Então na verdade foi um divisor de águas. Foi um start nessa brincadeira. Era de cantor, de ser cantor. Antes eu tinha feito, fazia inúmeras atividades. Até fonoaudiologia. Nem estuda já. Não, eu comecei. Na verdade não. A gente chegou perto. Mas eu comecei a cursar, né? Aprender, eu acho fascinante. Que legal. Tava começando com a doutora no Camarim. Acho fascinante, acho linda demais todo esse trabalho. Eu tenho uma tia que é surda. Então por ela eu queria, porque eu queria levar essa comunicação de livros. Tem toda essa parte no curso. Que legal. Então é isso, você vai te perguntar, tem essa parte de livros. E na família eu sou o único que sei me comunicar com a minha tia. E eu queria levar isso à frente, né? Sim. Para as outras pessoas, etc. Só que a vida de cantor e universitário na área de fonoaudiologia é praticamente impossível. Não dá para conciliar, né? Pelo tempo que você precisa se dedicar. A música e também o curso de fonoaudiologia é muito extenso, é muito complexo. É muito minucioso, né? Muito minucioso. Então eu tive que trancar. Mas em breve, talvez, não sei, voltarei. Então o The Voice, ele foi, ele me deu essa profissão, né? Hoje eu vivo da música, é o meu trabalho. É CNPJ, como eu posso dizer. Ah, que legal. CNPJ. Então assim, o The Voice foi isso para mim. Ele me deu uma profissão. Ele, fora todas as outras coisas que sempre você ganha participando de um reality. Mas eu digo que o maior de tudo isso foi a profissão. E isso fica. A fama, ela oscila, né? Ela pode estar muito alta, ela no meio ou embaixo. Mas isso é muito relativo para a gente estar na TV. Mas a profissão fica, né? E isso é muito bacana. Independente de estar na TV ou não, eu sou cantor e vou cantar para sempre. E você vai estar sempre cantando, né? Sempre cantando, entendeu? A fama é consequência disso. Que bom. Agora, doutora, você trabalha também, você atende no consultório. Mas você também faz um trabalho na Fátima Toledo, não é isso? Como que funciona? É, então, atendo clinicamente no consultório e eu também dou aulas de voz em diversos lugares de formação de ator, cantor, dubladores. Estúdio Fátima Toledo é um lugar. Também dou aula na Universidade da Dublagem. Que legal. Forma dubladores. Enfim, cursos de teatro. Então, tem esse trabalho bastante com as artes, né? Sempre ligado à questão vocal. Então, você diria que é indispensável para um ator, para um ator que vai participar de um cinema, que vai fazer uma peça, um dublador, ter um fonogeólogo junto? É, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece o nosso instrumento de trabalho, mais a gente consegue usá-lo com a melhor performance. Então, é muito importante que tenha um acompanhamento. Sim. É, porque eu costumo dizer também que o ator, o cantor, são atletas da voz. Entendi. Então, é muito importante que tenha esse acompanhamento junto, né? Porque pode ter um desgaste, a pessoa chegar a perder a voz. Isso pode acontecer mesmo? Isso. Tem uma questão de reabilitar a voz, então, às vezes tem um dia que fica mais rouco, a voz está mais sensível, enfim. Então, tem aí ações que podem ser feitas, mas também para aumentar a performance vocal. Porque, como a gente estava falando, tudo que produz a voz é musculatura. Então, quanto mais a gente trabalha, deixa forte, respiração... Tem que malhar a música. Tem que fazer. Porque a pessoa tem um vozeirão ótimo, quanto mais a gente acompanha, trabalha com isso, mais aumenta a performance, aumenta o conforto, enfim. Então, é bem importante que tenha esse acompanhamento. E isso, eu acho que a pessoa tendo acompanhamento, ela tem mais segurança, né? Para poder se expressar. Porque, às vezes, você fica muito inseguro, né? Se você não sabe postar a sua voz, né? De forma correta. Gente, conhecimento, autoconhecimento é fundamental, em todas as áreas. E voz também, né? E como a senhora disse, conhecer o nosso instrumento de trabalho faz com que a gente desenvolva, desempenhe esse papel com muito mais eficiência. Isso, com muito mais conforto, não é? Porque, muitas vezes, acontece alguma coisa na voz, então não está cantando. Às vezes, acontece alguma influência e não sabe o que fazer. Então, quando a gente se conhece, entende como isso é produzido, e o que pode fazer, é muito mais fácil. Sabe os caminhos, também sabe como sair, né? Sabe como conduzir de melhor forma, né? Eu vejo alguns cantores que são roucos, assim. Você conversando com a pessoa, ela é bem rouca, praticamente a voz nem sai muito bem. E quando a pessoa canta, é aquela voz incrível. O que é isso? Aí é só um treinamento da musculatura mesmo? Como você comentou? Como que é isso? Tem algumas pessoas que têm como característica uma voz rouca, e que tudo bem, né? Então, a voz dela é saudável, sempre foi assim, enfim, não tem nenhum desconforto. Então, tudo bem, não tem problema. Agora, o que diz a voz é saudável ou patológica, é o desconforto, principalmente. Se tem algum sintoma de voz, né, no sentido de ter esse incômodo, esse desconforto, aí sim é importante procurar um profissional especializado, um fonoaudiólogo, um otorrinolaringologista, pra cuidar da voz. Mas você faz algum exame específico pra poder estar vendo isso? Isso. Então, primeiro, a pessoa que quer trabalhar com a voz, é importante passar por um otorrinolaringologista, que é o médico que vai avaliar a estrutura vocal. E o fonoaudiólogo, ele vai fazer a avaliação funcional da voz. É importante que tenha esses dois profissionais. Então, na verdade, é um trabalho multiprofissional, né? Exato. Então, sempre tem que conduzir de forma, os dois trabalhando juntos, senão você não consegue num bom resultado, você não chega. Exatamente, o professor de canto também é importante. Para adequar a voz à música. Então, o fonoaudiólogo, ele trabalha potencializando a voz, dando um apoio muscular, né? E também, muitas vezes, emocional, porque como a gente estava conversando, a voz está intimamente ligada com as nossas emoções, né? E o professor de canto, ele vai ajustar a voz pra música. Então, é importante ter esses profissionais trabalhando pra potencializar a voz. Ai, que legal. Agora, Pedro, você está lançando um IP, não é isso? Então, assim, será que você poderia dar uma palhinha? E eu, inclusive, eu quero saber, são todas autorais, não é isso? Todas autorais. Todas autorais, são todas músicas inéditas. Ai, que legal. Tem uma rolando aí, que é a famosa de fazer zoom pro outro. Ai, legal. A que a gente está trabalhando agora, né? E eu estou muito feliz com o trabalho, a gente está destruindo pela Sony Music e é um presente. As músicas são lindas, diversos compositores estão participando comigo. Que legal. Eles publicaram suas músicas, que são lindas. E, assim, eu estou muito feliz. Eu não tenho muito o que dizer. Eu estou muito feliz mesmo. Vocês precisam conferir. Só conferindo que vão entender. Entendi. Eu estou sempre com muito amor, muito carinho. No meio de toda essa minha loucura de show e viagem, a gente teve que gravar. Tem que ter um tempinho pra gravar, né? Tem que ter tempo pra gravar, porque a gente trabalha muito, muito na estrada. Inclusive, as minhas gravações, eu moro em São Paulo, minhas gravações foram no Rio. Até pra gravar o dia que viajar. Então, pra conciliar horário era complicado. Pra conciliar horário, pra conciliar com os músicos. Tudo isso é um trabalho que comove muita gente pra chegar no resultado que chegou. Então, eu estou muito feliz, estou muito realizado com tudo, porque eu sei o trabalho que dá. E ver pronto é, assim, é muito gratificante. É satisfeccionado, né? E eu espero que vocês curtam muito. Com certeza. Nas suas casas, nas suas piscinas. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Agora, vem cá. Então, você pode dar uma falinha pra gente? Posso. Por favor. Então, essa foi um de fixo um pro outro. Vou cantar o refrão pra vocês. Tá. Eu quero acordar ao seu lado, beijar sua boca e te amar todo dia. Sem hora pra acabar, quero ser seu namorado, poder sentir teu abraço. Fomos feitos um pro outro. Essa é a música. Sem aquecer um pro outro. Não, não. Não, não. Pedro, essa música, ó. Fomos feitos um pro outro. É. Não tenho dúvida. É isso aí. Já leu o tema aqui. 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 Mas então, por quê? Porque ele não aqueceu. É mais ou menos isso? Também, né? Por exemplo, o pigarro. O que é o pigarro? Existe uma secreção entre as pregas vocais que é da mesma densidade da saliva. Tem algumas ações que a gente faz que, às vezes, engrossa a saliva e também engrossa a secreção. Então, por exemplo, muita gente fala de leite, derivados, chocolates. Muitas vezes, o nervosismo também pode fazer com que essa secreção fique mais grossa, causando o pigarro. E o pigarro, além de ser um abuso vocal, porque como a gente faz, isso tem um atrito muito grande entre as pregas vocais, ele também suja a voz. Então, é muito incômodo. Não, mas não sujou a dele. Não, não. Não é maravilhosa. Mas o pessoal, ao fazer, sente um descomposto. Então, é importante, claro, o aquecimento vocal ajuda muito e também tomar cuidado com a alimentação antes e durante o uso da voz. A alimentação, mas por quê? Evitar o quê? O que a gente poderia evitar durante esse período? De maneira geral, né? Então, leite derivado pode provocar, não significa que vai provocar em todas as pessoas. Mas em algumas, algumas pessoas sentem que é uma questão desfavorável. Chocolate, café, comida muito condimentada. Chocolate? Chocolate não são todas as pessoas. De repente, você... Faz o 10, faz o 10, a vida é certa. Então, bebidas alcoólicas, o próprio cigarro. Enfim, alguns alimentos, eles podem sim causar o frigarro. E aí, é importante... Evitar. Não é parar de comer, né? Então, se, por exemplo, você sente, não é que vai parar de comer o chocolate. Mas come depois do uso da voz. Evita enquanto você está naquele... Enquanto está usando. Agora, se começa a sentir bastante pigarro, água é fundamental, né? Hidratar, deixar líquida essa secreção. Maser. A maser, ela limpa. Ela limpa, é verdade. Ela tem uma propriedade adstringente que limpa toda a região do frato local. Então, ajuda bastante água de coco. Ai, eu amo água de coco. Nossa, que bom! Ela tá bem, tá começando a melhorar, né? Nossa, com o bebê. É isso aí, tem que anotar. É um gargarejo com água morna. E gengibre, sim ou não? O gengibre, ele tem um efeito anti-inflamatório. Algumas pessoas se beneficiam, outras pessoas não. Eu, por exemplo, me dá pigarro de gengibre, né? Ah, entendi. Então, é importante se conhecer. O que realmente faz bem, água... Isso tem efeito colateral. Água, arvação, gargarejo, hidratar as vias aéreas. Então, a gente tava falando do ar-condicionado, que ele seca, né? Então, colocar um sorinho no nariz. Sorinho hidrológico no nariz. Ah, legal. Tá, então, essas ações, elas não vão ter nenhum tipo de efeito colateral. Tá. Então, ajuda bastante. Mas a questão do gargarejo, faça só com água? Só isso? Água morna e um copo de água morna, uma colher de papel de sal. É o suficiente. Então, evitar as receitas caseiras, né? Ah, eu tenho uma caçada. Doutora, essa é o que eu faço. Eu ia te perguntar isso agora. Eu pego o romã, a fruta, eu corto ela e deixo ela secar no sol, que ela fica bem ressecada. Sim, sim. Eu pego, corto em inúmeras porções e fervo junto com a água e faço o gargarejo daquela... Tudo bem. Isso não é muito pra mim. Mas o romã tem alguma ação anti-formatória? Não é comprovado cientificamente, mas tem muitas pessoas que fazem o uso e se sentem bem. Então, costumo dizer assim, voz saudável é igual a voz confortável. Se tá confortável e não tem nenhum incômodo, ok, não tem problema nenhum. Se sente algum incômodo, aí é importante olhar. Por isso que é importante a gente se conhecer, entender o que faz bem pra gente, o que não faz. E aí, equilibrar isso. Legal. Agora, Pedro, então antes dos shows, você costuma então fazer esse gargarejo toda vez ou não? O que você faz? Como é que funciona? Dependendo da minha... Do tempo que eu tenho. Só liga o microfone e canto. Nossa. Entendente. Vai tranquilo. É, entendo. É correria, é claro. Na verdade, a voz aquece. Na terceira música eu já tô fera. E realmente... Porque cantando a voz vai aqui sim. Cantando a voz aquece também. Quando a vocal vibra, eu acredito que o garro desce de alguma maneira. Então, ali... E o uso, ela vai... Ela se ader... Que é o errado, na verdade. Isso, porque seria melhor conversar já bem. Pronto. É, conversar pronto. Então, eu passo... Mas a vida, cantando, você acaba criando alguns atalhos... Claro. Pra se beneficiar. Então, você começa com uma música não tão aguda, no meu caso. Ah, uma estratégia então. Então, tem toda uma estratégia. Só que não é o certo. Eu gosto, sim, de fazer... Na verdade, o romã eu gosto de fazer uma vez no dia, assim, pra dormir, pra cantar. Na verdade, pra cantar o que eu gosto mesmo é uma maçã. Mas sempre antes do show, você come uma maçã? Sempre antes, é. Sempre antes, eu gosto de comer uma maçã. Então, no seu camarim não pode faltar maçã. Maçã. E água. Durante o show, eu bebo muita água. Então, você sempre tá parando pra beber água? Sempre. No meu show, sempre tem garrafas e garrafas de água. Tá, mas a maçã é só antes. É, só antes. Você come mais alguma coisa ou não? Só uma maçã? Não, eu geralmente não como antes de cantar. Não como nada. Mas a maçã eu como. Mas por quê? Porque você se sente desconfortável? É, eu não gosto de comer com a barriga. A gente tá muito... Você mexe muito durante o show, né? E muita adrenalina. E tem uma questão pra vós também, né? Ah, é? O que que acontece? O músculo diafragma, que é um músculo que fica aqui, logo abaixo dos pulmões, ele, quando a gente fala, o cérebro manda um comando pro diafragma, o diafragma devolve o ar e faz com que as pregas locais vivem. Certo. Logo abaixo do diafragma tá o estômago. Se a gente come muito, se alimenta, come uma feijoada. Fica lá com o estômago muito cheio, ou coisas com gás, um refrigerante que estufa muito, o diafragma impede. Ele não tem força, né? Ele não tem espaço pra... Ele não alimenta. Entendi. E aí a pessoa fica com pouco ar. E o ar é a gasolina da voz. Então, é isso... É, tá, nota tudo isso. É isso que eu sentia e não sabia o que falar. Nessa aula eu não tinha. Sabe o que eu queria entender? Essa questão de voz inasalada. Quais são as diferenças? Porque tem a voz inasalada, a voz da boca, tem... Como que funciona isso em relação? Então, basicamente, como a voz é produzida. Então, o ar entra pelo nariz ou pela boca, esse ar passa aqui pela laringe, chega aqui nos pulmões, aí quando a gente vai falar ou cantar, o diafragma devolve esse ar com uma certa pressão, aí o ar volta pelo mesmo lugar, as pregas vocais vibram. Certo. São músculos. E aí, o que que acontece? Formou o som. Só que esse som, ele deve ser amplificado. E onde ele amplifica? Através das nossas fontes de ressonância. Quais são, principalmente, no nosso corpo? Nariz, boca e garganta. Então, o ideal é que elas funcionem em equilíbrio. Mas não existem em equilíbrio. Então, eu estou ressoando mais pelo nariz. Entendi. Então, isso que a voz é inasalada. Tem a voz hipo-inasalada. Então, por exemplo, quando a pessoa está gritada, que o nariz está cheio de secreção. E fica ressoando somente na boca e na garganta. Então, altera a qualidade da voz, se as nossas fontes de ressonância também estão alteradas. Agora, é importante que o foco maior de ressonância seja na boca. Porque a boca é o maior espaço que a gente tem. Sim. Aí a voz fica mais projetada, mais encorpada, mais ampla. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma voz inasalada, se ela realizar um tratamento com fono, contorrino, ela consegue alterar isso ou não? Sim, é possível. Ah, tá. Tem gente que tem alteração estrutural, né? Tem adenoide, desvio de septo, que aí pode alterar. Aí, sim, teria que fazer algo maior, né? Às vezes, cirurgia, para poder... Exato. Para poder resolver. Mas, de maneira geral, com fono, isso pode se adequar, pode se equilibrar. Mas, por exemplo, a voz do Pedro. A voz do Pedro não é inasalada. É totalmente... Não, ela é bem equilibrada. Ah, tá. Olha, gente. É, tá bem... Eu ia falar garganta aí. Eu ia falar garganta aí. Ai, que bom. Esse tomante não tem. Muitas vezes, quando a ressonância está desequilibrada, a pessoa sente desconforto. Sim. Então, agora, tem gente que, por exemplo, tem um pouquinho de ressonância a mais no nariz e a voz, ela se sente confortável, cantando, por exemplo. Que não sente, é de novo. Algumas vezes, quando é bem sutil, isso pode ter um efeito interessante. É, é um chá. É, eu acho que tá bonito. É um chá. É, tudo pelo nariz. É. Aí, realmente, a imagem vai ser afetada. Ô, Pedro, você já teve alguma coisa, algum problema com a voz? Se teve que te tirar de algum show, alguma coisa assim? Eu sei, foi tranquilo. Nunca tive, nunca tive. E eu pretendo tratar pra nunca ter. É, isso mesmo. Porque, cada dia a mais, eu escuto depoimentos de pessoas que perderam a voz ou de grandes cantores que fizeram o seu dia porque tiveram problema com a voz. Isso é muito complicado porque afeta até mesmo a extensão vocal. Sim. E eu sou muito conhecido pela minha extensão vocal. Até onde, se eu perder isso, fica uma coisa meio... Não dá certo, né? É, então, é por isso até que eu tô buscando, né, doutora Mirella. É isso. Olha, eu queria agradecer. Eu queria agradecer a presença de vocês, doutora Mirella, obrigada. Saiba que as portas estão sempre abertas, foi ótimo. Pedro, muito obrigada. Eu agradeço, gente. Eu tenho certeza que seu IP vai ser um sucesso. Amém. Você é uma pessoa incrível, muito simpática, humilde. Parabéns, viu? Você merece tudo. Obrigado pela sua presença, pela presença de vocês aqui. Foi realmente um programa muito incrível. E olha, mas assim, calma aí, vocês não vão embora. Porque agora a gente vai comer uma comida muito gostosa, um risoto, que o chefe Denis fez. Vamos ver, vamos lá, vamos experimentar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizando agora com queijo brie Certo Dei água deglaçada com creme de leite Pra ele poder tirar um pouco do gosto do vinho branco Tá Tá Agora é só continuar mexendo e já tá pronto Hum, não vejo a hora de experimentar, hein? Deve tá uma delícia O cheiro tá bom O fung já tá aí, né? Você já colocou, né, Chef? O fung ele faz a cocção junto com o arroz Ah, tá Só o queijo brie nós deixamos pro final Porque como ele é um queijo bem delicado Tá Ele pode sumir no prato Ah, então você só coloca agora só pra realmente finalizar Só pra finalizar Só pra finalizar Isso Olha aqui, gente, eu não vejo a hora de provar Tô com água na boca aqui E o medalhão, o medalhão já tá pronto ou não? Já, já tá pronto e o óleo de vinho tinto também Certo Agora só montar o prato Seria o ideal primeiro colocar o medalhão ou primeiro colocar o risoto? O risoto Ah, sempre o risoto Sempre o risoto Ah, que legal Então sempre... Bom, aprendi Coloca o primeiro o primeiro o risoto Não pode ser que outros chefes procurem trabalhar de outra maneira, né? Tá Não, legal A gente sempre vai aprendendo, né? São dicas que são interessantes Sem dúvida Ai, nossa É bonito, né, gente? Nossa Estão com água na boca? Porque eu tô Muito bom Tô aqui Bom que ele ensina a gente a comer muito, né? Porque eu colocaria o medalhão em volta É, exatamente Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa Eu não ia fazer dessa forma Mas por isso que ele tá... Até monta o prato que você olha Hum, dá vontade de comer, né? Eu já ia colocar o medalhão por o risoto assim em volta Vou fazer uns olhinhos, um pouquinho de arroz, né? E agora a gente põe o medalhão e depois coloca o vinho em cima, é isso? Isso O medalhão Ah, tem o segredo do vinho Tem todo um segredo aqui, né? Como assim, Denis? Conta esse segredo pra mim? Como assim? Peraí, qual que é o outro? Agora é o vinho? Como é que eu faço? É, eu vou colocar o vinho Tá Certo O medalhão Não, o que você tá colocando? Isso não é o medalhão Agora é uma crosta de parmesão Ah, nossa, gente, a dieta Meu Deus do céu Então ele é mais decorativo, né? Não É pra comer também Ai, meu Deus do céu Então, eu tô pensando Então você joga no prato o vinho? Na carne? É um molho reduzido de vinho Sim, mas você vai colocar no prato, não é? Isso, porque aí você vai contrastar com o risoto Entendi Entendi, entendi Então você não cozinhou ele no vinho, na verdade, né? Não, ele cozinha, ele é feito na manteiga Oh, tá quente Agora que vem o toque final Nossa Tá incrível isso aí Ó, a gente tá de longe Já tá A cara já tá boa Tá assim, traz logo pra cá Traz logo Tá, vai só na carne um pouquinho Acho que tá ótimo Tá ótimo? A cara tá ótima também Pouquinho Pouquinho Não faz demais, hein? É verdade Ô, Tia, ajuda ali o chefe Traz aqui pra mim Já pode ir Eu vou trazer Tchau Vou levar Tô querendo comer Eu tô vendo que o Pedro Tá com uma cara aqui Esse prato Tá maravilhado Eu tenho vontade de esmampar Doutora Obrigada Olha Se sirva Muito bom Muito obrigado Muito obrigada Ai, chefe, obrigada, viu? Espero que vocês gostem Fiz com muito amor Muito prazer Com certeza Não tenho dúvidas disso Realmente Olha que delícia, hein? Vamos lá Tá aí O parmesão é a peculiaridade de cada um, né? Ah, tá Pra vocês, quem gosta, por favor Tá bom Com certeza Nossa Muito bom Uma delícia Gostou, morro Muito, muito Excelente Nossa, o ponto tá muito bom Realmente é difícil você chegar no ponto do risoto, né? O risoto tem uma peculiaridade de cozimento Que se passar de 18 a 20 minutos Ele tem que ser fora do padrão, né? Chefe, eu queria agradecer a sua presença aqui Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Podendo mostrar o nosso trabalho Muito obrigado Obrigada Foi um prazer E você tem algum contato? Tenho Tenho o meu Instagram Que é arroba delesacomano Ah, perfeito Então tá bom Então assim as pessoas conseguem te achar bem fácil, né? E o meu telefone 995008981 Tá bom Muito obrigado, chefe Muito obrigado Eu queria agradecer o meu parceiro Douglas também Que me ajudou na receita Que legal Então Douglas, obrigada Obrigada por ter ajudado aí o chefe Denis A realizar essa receita Parabéns pros dois, parabéns E aí, gostaram? Tá aprovado? Aprovadíssimo Então tá bom, hein família Vai ficando por aqui Muito obrigado Na próxima semana a gente volta Gente, não saiam daí Fiquem com a gente Semana que vem tem mais Tá bom? Um beijo Nós vamos terminando por aqui Obrigado pela companhia de vocês aí hoje Eu vou sentar agora Porque eu vou comer essa comida que tá maravilhosa Até semana que vem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto